Boa bola pra dentro, pro Denilson, girou, pro Pato, a condição é legal, defesa do Aranha, voltou pro Pato! Gol! São Paulo! Alexandre Pato! O torcedor tricolor aumenta o volume, Ganso, Denilson, pro Pato, o bandeira deu condição, Aranha defendeu, na volta pro Pato! Por todos os ângulos pra você curtir, 43 minutos do segundo tempo!